Vem jogando, rebolando, cento e cinquenta, parecendo, parecendo Sei que tu tá no desejo, tô te vendo, se envolvendo, se envolvendo Senta devagar, desce que hoje o pai vai te ensinar Vem por cima, hoje a noite é nossa, vem kickar Vem mexe que mexe, 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 mexe que mexe esse abertão Mexe que mexe que mexe, 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 mexe que mexe Vem jogando, rebolando, cento e cinquenta, parecendo, parecendo, parecendo Sei que tu tá no desejo, tô te vendo, se envolvendo, se envolvendo Vem, mexe que mexe que mexe Mexe que mexe que mexe Mexe que mexe que mexe que mexe que mexe Esse rabitão Vem jogando, rebolando, 150 aparecendo Vem, aparecendo Sei que tu tá no desejo, tô te vendo se envolvendo Se envolve, bebê Ai, mexe que mexe que mexe Mexe que mexe que mexe Mexe que mexe, mexe que mexe Mexe que mexe esse rabitão Mexe que mexe que mexe Mexe que mexe que mexe Mexe que mexe, mexe que mexe Mexe que mexe esse rabitão